Meus amados, graças e paz, amém? Nós estamos chegando ao final desse encontro, desse congresso, na certeza de que Deus tem nos abençoado. Quero agradecer aos irmãos do ProSertão, Beato, todos os demais, pela oportunidade de estarmos juntos, a participação da Juvepe, o pastor Walter, o pastor Oswaldo, que já foi, retornou para São Paulo. Enfim, só temos que agradecer. Eu estava ouvindo ali o testemunho do pastor Andrade, né? E eu estava lembrando-me da minha comunidade. Hoje eu falei um pouco da minha conversão, do meu chamado. Eu sou de um lugar por nome de Apanha Peixe, uma comunidade que é uma concentração muito grande de evangélicos. isso por causa de uns missionários que trabalhavam no sertão nordestino, João Queiroz, o pai de Carlos Queiroz, mais conhecido como Carlinhos, e eles pregavam naqueles sertões. Ali meu avô se converteu, meu pai se converteu, depois meu irmão mais velho. E é interessante, meus irmãos, porque é uma comunidade com um contingente muito bom de pessoas ali. Mas você não vai encontrar ali nenhuma casa que tenha uma imagem de escultura. Você não vai encontrar ali um adepto de Frei Damião, de Pá de Cícero, porque o Evangelho chegou primeiro. Ali não há uma igreja católica. Ali, de fato, tem uma igreja evangélica que comemorou há dois anos atrás sessenta anos de existência. E foi ali onde eu preguei pela primeira vez. Muito embora eu tenha me convertido numa igreja batista na cidade de Apodi, foi lá que eu fui batizado. E há dois anos atrás eu preguei naquela que é a maior festa da região, o aniversário da igreja. É a maior festa. Vocês não acreditam. E o fato é que ela acontece no dia 30 de novembro. E eu estava ali diante de uma multidão inacreditável, Sérgio. Entre três a quatro mil pessoas. Um ar livre. Vem gente de todos os lugares. Únibus de Fortaleza. Porque houve um momento que muitas das pessoas ali, elas foram embora para Fortaleza. É mais próximo de Fortaleza do que de Natal. Então há uma relação muito próxima de Fortaleza. Essas pessoas foram morar ali. Então elas voltam para comemorar o aniversário. Estou dizendo isso para a gente ver que às vezes o evangelho só chega depois. Mas é muito bom quando ele chega primeiro. É muito bom quando ele chega primeiro. E o fato é que ali eu não me lembro quando foi que houve um crime. Uma pessoa assassinada. Não me lembro se ali tem roubos. Não é uma comunidade perfeita não. Até porque com a chegada da parabólica, o secularismo chegou. Tem muita coisa hoje acontecendo que não acontecia antes. Mas que nós possamos enxergar isso. O evangelho não apenas muda a vida das pessoas, mas muda a vida de comunidades inteiras. Para a glória de Deus. Amém? Vamos ler um texto que eu quero compartilhar com vocês. Que é o evangelho de João, capítulo 4. Quero pensar em algumas coisas aqui no encerramento deste congresso. Todos acharam? Capítulo 4. Eu desejaria ler, era o capítulo todo, mas eu não vou fazer para a gente ganhar tempo. Mas eu quero ler algumas porções aqui, pelo menos no início e no final deste capítulo. Verso 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana, tira a água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar com alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço se afunda. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora, queridos, o capítulo 4 ainda, o verso 34 a seguir. Diz-lhes, Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me viou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Pois sei feliz, ou sei feliz, recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o sei feliz. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o sei feliz. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, eu queria falar sobre o seguinte tema. Missão e reconciliação versus reconciliação e missão. Ou seja, a missão é o caminho para a reconciliação. mais uma vez reconciliados que façamos a missão. Nesse sentido, a missão produz reconciliação. Mas a reconciliação tem que convergir para a missão. E é isso que eu quero observar aqui nesse texto. porque a missão de Jesus aqui vai reconciliar a samaritana. Mas a samaritana uma vez reconciliada vai se envolver com a missão. E era assim que eu acho que Jesus queria que fosse. E era assim que deveria ser. Missão que resulta em reconciliação e reconciliação que resulta em missão. Amém? Olha, meus irmãos, esse texto é um texto interessante. Isso porque se fosse para seguir o tradicional, ele nem sequer estaria aqui porque não teria acontecido. Se fosse para seguir o tradicional, Jesus não teria passado em Samaria. Já que judeu não se conversava com samaritano e há um comentador que diz que o sentido desse texto é basicamente o seguinte. É que o judeu não comia no prato do samaritano. Então, não havia comunhão entre eles, não havia relacionamento, mas Jesus, ele então rompe com isso e ele passa em Samaria. os discípulos vão comprar comida na cidade e ele está ali cansado, sentado à beira do poço de Jacó. Era a hora sexta, diga-se que de acordo com o relógio da época era meu dia e o fato é que ali Jesus se depara com uma mulher que chega meu dia para tirar a água do poço. Então, Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, dá-me de beber. Aí ela disse, como sendo tu judeus pedes de beber a mim que sou samaritano? Aí ele disse, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí a mulher disse, como é que pode? Por acaso o senhor aí é maior do que o nosso pai Jacó? Afinal de conto, o poço é fundo e você não tem o que tirar água. Aí Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede ou quem é o que te diz dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse, então senhor, me dá dessa água para que eu beba e não tenha que voltar aqui e buscar no dia seguinte? Aí Jesus diz, olha mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tracer. Porque a água que eu lhe desse fará uma fonte que jorra para a vida eterna. E aí que ela diz, então eu quero beber dessa água. Jesus disse, tudo bem, eu vou te dar essa água, mas primeiro você chama o teu marido e vem cá. Aí ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, agora você falou a verdade. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco que você tem agora também não é seu. Aí ela disse, agora eu vejo que tu és profeta. Aí ela disse, eu tenho um problema que eu preciso resolver de ordem religiosa, porque os meus pais dizem que eu devo adorar no monte, mas vocês, os judeus, dizem que devem adorar em Jerusalém. E aí? Quem é que está certo diante desse dilema religioso? Jesus disse, mulher, a hora vem e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Esse negócio aí vai estar meio ultrapassado daqui a pouco. Sabe por quê? Porque vocês não adoram o que conhecem. Ou adoram um Deus desconhecido. Agora nós adoramos aquele que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que ele procura. aí a mulher disse, olha, eu ouço falar que o Messias vem. E quando ele vier, ele nos ensinará todas essas coisas. Aí Jesus disse, sou eu que falo contigo. Em outras palavras, é por isso que eu estou te ensinando essas coisas, porque eu sou o Messias. Aí os discípulos chegam e a mulher pega o seu cântaro, joga no chão, sai correndo que não é maluca e volta para a Samaria e os discípulos chegam com comida e dão a comida para Jesus. Aí Jesus diz assim, uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. E os discípulos ficam cochichando entre si, perguntando, por acaso alguém trouxe comida para ele? não. A minha comida é fazer a vontade do meu pai. E falando nisso, levantem os vossos olhos, vocês não dizem que ainda há quatro meses até que cheguem a ceifa? Cheguem a ceifa. Eu, porém, vos digo, os campos já estão brancos para a ceifa. E aí Jesus diz, olha, um é o que planta, o outro é o que colhe, mas todos se alegram e Deus recompensa cada um. E o texto diz que depois a mulher chega com uma multidão de gente e essa multidão de gente ouve Jesus porque ela foi lá e disse, vinde e vede o homem que disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é ele o Cristo. E aquelas pessoas o acompanharam e depois tinha gente dizendo, olha, a gente crê nele, não porque a mulher falou que ele revelou tudo sobre a vida dela, mas porque nós temos visto que ele é o filho do Deus vivo. Amém. Meus queridos, eu quero então colocar essas duas questões. Olhando para esse texto, por que é que missão promove reconciliação e por que é que reconciliação promove a missão? Primeiro eu digo que a missão promove a reconciliação, meus irmãos, porque quando a missão ela é segundo o modelo de Cristo, ela tem a capacidade de contextualizar-se. Ela tem a capacidade de promover contextualização. Todas as vezes que a missão acontece biblicamente falando e de maneira contextualizada ela vai promover reconciliação. Mas eu devo dizer nessa noite que a missão contextualizada que promove reconciliação, ela nem sempre acontece. Nesse caso, aconteceu. E o que é que nós chamamos de uma missão contextualizada? é quando ela é capaz de quebrar barreiras e preconceitos. A barreira está em nós, o preconceito está em nós. Não adianta. E se tinha uma coisa que existia entre Jesus e essa mulher, era preconceito e era barreira. Existia o problema racial, étnico. Judeu não falava com samaritano. Eram dois povos brigados há séculos, desde os dias de Roboão e Jeroboão, quando o reino do norte foi para um lado, do sul foi para outro, que judeus e samaritanos não se entendiam. Havia o problema de que os gentios, os samaritanos assumiram um culto mais sincretista, os judeus adoravam no templo e aí que eles vão para o monte Gerizim e enfim, eles, os samaritanos só criam na Torá de Gênesis a Deuteronômio, não cria nos demais livros, eles já tinham se desentendido, os samaritanos não tinham uma identidade, não era considerado um povo puro, mas um povo misto, enfim, havia uma distância cultural muito forte que separava judeus e samaritano e por isso que o texto está dizendo que um não comia no prato do outro, mas Jesus está ali para comer, para conversar. a segunda barreira que eu encontro aqui era uma barreira religiosa, porque enquanto um disse que deveria adorar em Gerizim, o outro disse que tinha que sair em Jerusalém. Enquanto um tinha um culto aí talvez mais neopentecostal, porque era um culto meio paganizado lá no monte, o outro tinha um culto ortodoxo, litúrgico, mas extremamente farisaico. E aí quem é que está certo? um era renovado demais e o outro era tradicional demais. Mas aí, mas tinha uma barreira de gênero, o homem não conversava com mulher nessa cultura na rua. Jesus conversa com essa mulher. Existia uma barreira que talvez fosse a maior de todas, a barreira do sagrado com o profano. Se Jesus era o símbolo do sagrado, a manifestação plena do sagrado, porque João disse que viu a sua glória e a glória era como a do pai, essa mulher era símbolo do profano. Cinco maridos estavam no cesto, o cesto também não era dela e, portanto, ela era um problema. Meus irmãos, Jesus não tem preconceito, não tem barreira, Jesus, ele conversa com essa mulher. E aqui eu quero chamar a sua atenção porque foi Jesus quem abriu esse diálogo. E quando Jesus abriu esse diálogo com essa mulher, ele se colocou como necessitado da história. Ele disse, mulher, me dá, me dá de beber. Essa capacidade estratégica que Jesus tinha de se relacionar com as pessoas é alguma coisa que nós precisamos absorver. Porque se você olhar, quando ele chega para Nicodemus, ele tem uma ordem. Olha, você precisa nascer de novo. Quando chega no capítulo 5, que ele está diante de um coxo, ele diz, você quer ser curado? Ele tem a pergunta certa. Mas aqui, ele não tem exatamente uma ordem nem uma pergunta. Ele tem um pedido. dá-me de beber. Ele chega como uma pessoa necessitada, dependendo daquela mulher, para que depois ele mostre que ela é que precisa dele. Ela é que necessita dele. Porque se por um lado, ele pode ficar mais algumas horas sem beber da água daquele poço. Ela precisa urgentemente beber da água da vida. E por isso, meus irmãos, Jesus se coloca nessa condição. Ele abre o diálogo com ela. Ele vai diante dela, mostrar a necessidade dela. E aqui vem um detalhe importante. Primeiro, Jesus revela aquela mulher para ela mesmo. Porque esse é o problema. O homem não se conhece. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe qual é a sua necessidade mais urgente e mais imediata. Aliás, nós sempre dizemos que as pessoas precisam ter suas necessidades mais imediatas supridas. E eu devo dizer que a necessidade mais imediata do pecador é de salvação, é de perdão, é de transformação, porque ninguém nunca sabe o que vai acontecer na hora seguinte. Portanto, Jesus está ali diante dela e ele revela o coração dela. E ele diz, olha mulher, você precisa da água viva. E certamente há uma sede no coração daquela mulher que ela tenta saciar existencialmente falando através de um caso depois de outro caso. Mas o vazio, o buraco da sua alma continua cada vez maior. E aqui nós precisamos chamar, é pensar nisso. Às vezes a gente olha para o homem do nosso tempo e acha que ele está suprido porque ele tem uma religião, porque ele tem dinheiro. A gente olha para o homem do nosso tempo e vê a dureza do seu coração, a oposição que ele faz ao evangelho. A gente olha para o homem do nosso tempo e vê ele mergulhado no pecado, nas drogas. A gente olha para o sertanejo e vê ele mergulhado na idolatria. Às vezes ele parece ignorante, às vezes ele parece meio intolerante. Mas lembre-se, por detrás dessas pessoas todas, a corações sedentos que precisam da água da vida. Jesus se contextualiza dizendo para aquela mulher você tem essa água, mas eu tenho a água viva. E aqui preste atenção no outro detalhe. A mulher diz, Senhor, eu quero dessa água para que eu não tenha mais que voltar. E aí perceba você que a visão dela é uma visão naturalista. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. nós vamos pregar o evangelho, mas se o Espírito Santo não tirar as vendas dos olhos das pessoas, elas vão perceber, permanecer numa visão naturalista. Jamais vão entender o evangelho de Cristo. Porque elas vão ser, vão ter sempre uma visão terrena, humana, lógica das coisas e não com a visão espiritual. e essa mulher permanece numa visão natural. Ela diz, eu quero dessa água, quem sabe, ele vai colocar uma cisterna na minha casa. Eu não tenho mais que vir buscar água aqui. Eu acho interessante porque quando alguém diz para Natanael, eu encontrei o Messias no capítulo 1, ele diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? uma visão naturalista. Nazaré é tão pequeno, é tão desprezível, como sairá alguma coisa boa de Nazaré? Quando Jesus diz assim, derribarão vocês, derribarão esse templo e eu erguerei ao terceiro dia. Como pode? Herodes levou quarenta e tantos anos para reformar esse negócio, nem está concluído ainda. E você está dizendo que vai construir em três dias? Jesus estava dizendo que ele era o novo templo que estava sendo levantado e que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque ele é o templo de Deus, a manifestação da glória de Deus e, portanto, a visão dos judeus era naturalista. Quando Jesus chega diante de Nicodemus e diz, você precisa nascer de novo. Ele diz, eu voltar ao vento da minha mãe outra vez? uma visão naturalista. Mas Jesus estava dizendo, você precisa ser gerado pelo Espírito. Biologicamente, você já foi gerado. Tem a semente de Adão, mas você precisa de uma nova vida, de uma nova natureza e, por isso, você tem que nascer da água e do Espírito. Quando Jesus fala para essa mulher da água, da vida, ela diz, mas o poço é fundo. Você é, por acaso, maior do que o pai Jacó? Sim, ele é maior do que o pai Jacó. Meus queridos, Jesus revela essa mulher. Diz, você já teve cinco maridos e o que você tem agora não é seu. Há uma sede mais profunda no seu coração do que a sede do meu físico. Você precisa da água viva e, aos poucos, Jesus vai se, não apenas revelando aquela mulher, mas vai se revelando diante dela. No primeiro momento, ela diz, você não é maior do que o nosso pai Jacó. No segundo momento, ela diz, veja que tu és profeta, mas, num terceiro momento, ela está dizendo, vim de ver de um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não é ele o Cristo? O que eu acho mais extraordinário é o método que ela usa. Ela diz, eles sabem quem eu sou, não vão dar crédito à minha pregação, mas eu vou levantar uma hipótese, uma possibilidade, uma curiosidade, vim de verde, um homem que disse tudo quanto eu tenho feito, porventura, não é ele o Cristo. Ela poderia ter dito, olha, você aí, minha vizinha, você sabia que eu tinha três maridos, mas você não sabia dos outros, mas ele sabia de todos. de todos, ele disse tudo quanto eu tenho feito. Não seria ele o Cristo. E diz que o povo veio. Meus queridos, Jesus se contextualiza, fala da água viva, revela o coração daquela mulher, se revela diante dela, e o que é essa água viva? Se não a salvação. É interessante olhar na Bíblia que a água é sempre um símbolo da regeneração, é um símbolo do batismo, é um símbolo do derramar do Espírito, é símbolo da operação de Deus, é símbolo de purificação, e o Senhor aqui está falando da regeneração, do novo nascimento, só que usando não a outra linguagem que ele usou para Nicodemus, mas uma linguagem que aquela mulher pudesse entender. Isso significa dizer que Jesus não tinha um discurso para todas as pessoas. A mensagem dele era a mesma, mas ele sempre aplicava e contextualizava de acordo com o ouvinte. E aí, meus irmãos, nós precisamos hoje falar essa linguagem do Evangelho de modo que a gente, as pessoas possam entender. Mas Jesus não fala apenas de salvação, ele fala de restauração, de transformação. Para Jesus, a salvação não é um ingresso, uma senha que dá a abertura para entrar no céu. para Jesus, salvação é uma mudança de vida. Por isso ele diz, mulher, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Na realidade, Jesus quer confrontar aquela mulher com a sua vida moral, quer transformá-la, quer santificá-la. E por outro lado, ele está dizendo, eu quero dar a você uma família. Eu não quero dar essa água só para você, eu quero dar para a sua família toda. E nós precisamos enxergar que o Evangelho é um Evangelho de salvação para um, mas não apenas para um, para a família toda. O Senhor quer salvar a família, o Senhor quer transformar os lares, o Senhor quer mudar as vidas e a partir de um, ele quer alcançar uma família, a partir de uma família, ele quer alcançar muitas famílias e a partir de muitas famílias, ele quer alcançar uma comunidade, uma cidade, um estado. Esse Evangelho tem o poder de se multiplicar porque esse Evangelho é vivo, é o poder de Deus. Amém? Portanto, o Evangelho, a missão, ela tem que promover a reconciliação. Reconciliação do homem com Deus. Reconciliação do homem com o homem. Reconciliação do homem com o mandato cultural. Reconciliação com a missão. Porque Deus colocou o homem com a missão. Desde o começo que Deus criou o homem, o homem tinha uma missão, ele tinha um mandato cultural e nisso consistia a sua missão. Eu acho interessante, meus irmãos, que quando Deus ele tira o povo de Israel do Egito, qual é a primeira preocupação dele? É lhe conceder a lei. Qual é a terceira preocupação de Deus? A primeira é libertar. A segunda é dar a lei. A terceira é produzir um ambiente de culto. Mas a quarta é comissionar esse povo. Então, você vê aí a ideia, qual é? salvação, redenção, santificação, adoração e missão. Tira do Egito redenção. Dá a lei. Eu quero dizer como é que vocês têm que andar, como é que tem que fazer, como é que tem que ser. Santificação. Uma vida normatizada pela lei de Deus. E aí tem todo o cerimonialismo. O que é que eu quero que vocês aprendam? A me adorar, a me cultuar. Eu não quero que vocês adorem os deuses do Egito. Eu não quero que vocês adorem os deuses lá da terra dos cananeus. Eu quero que vocês adorem. Mas prestem atenção, eu tenho uma missão para vocês. Ser-me ex-sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Vocês agora vão intermediar, vão mediar o meu relacionamento com as nações. Vocês vão ser uma nação sacerdotal, uma nação de sacerdote, sacerdotes reais. Há isso no capítulo 19 do êxodo. Quando chega no capítulo 20, Deus está se revelando no monte Sinai. E aí o povo está dizendo, olha Moisés, esse negócio não dá para a gente não, a gente não quer ficar muito perto de Deus não. A gente quer ficar distante. Você vai ser o mediador. E aí Deus precisou levantar uma tribo, uma tribo sacerdotal para poder agora mediar entre o povo e Deus. É mais ou menos o que nós estamos fazendo. Nós colocamos um pastor na igreja para o pastor mediar entre nós e Deus, porque nós abdicamos do sacerdócio universal. Quem Lutério que Pedro reafirmou na sua primeira carta e que Lutério resgatou na reforma. Nós precisamos resgatar o sacerdócio hoje. Sabe, outro dia eu estava ouvindo uma rádio lá em Recife, uma rádio evangélica, e os crentes ligando e dizendo pastor, me dá um versículo da Bíblia aí. Um reciclo. Os crentes hoje estão fazendo coleção de Bíblia em casa, mas aí liga para um rádio para pedir um versículo bíblico. Aí o pastor vai lá, procura o versículo, parece que aquele versículo que o pastor encontrou é mais ungido do que qualquer outro. se ele achar, não tem graça. Tem que passar pela mão do sacerdote. Então, a oração só vale se for do pastor, a pregação tem que ser do pastor, tudo tem que ser do pastor, e nós nos tornamos espectadores na igreja. Mas quando Deus chamou Israel, Deus estava dizendo, eu quero que vocês sejam santos, eu quero que vocês me adorem, e eu quero que vocês façam missão. aqui nesse texto, o senhor oferece para aquela mulher a água da vida, salvação. O senhor diz, vai, chama o teu marido e vem cá, santificação. Depois vem a adoração, e em seguida vem a missão. E agora eu quero exatamente falar de que maneira a reconciliação promove a missão. Como é que a reconciliação promove a missão? Primeiro, promove a missão da adoração. A nossa missão é uma missão antes de tudo voltada para Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. Já era o que dizia há muito tempo a confissão desse ministro. Deus nos criou para o louvor da glória dele. O culto a Deus, a adoração a Deus, é o alvo da nossa existência. Desde já eu quero dizer que a gente adora fazendo missão e que a gente faz missão adorando a Deus. Mas eu queria colocar esses dois pontos sem exatamente se separar. Primeiro, dizendo que a gente a reconciliação promove missão quando a gente adora. Depois, dizendo que a adoração, a reconciliação promove missão enquanto a gente prega. Enquanto a gente prega. E esses são os dois elementos fundamentais de um culto. Um culto tem que ter adoração. E um culto tem que ter pregação. E é por isso que um culto que é um culto bíblico vai ser sempre um culto missionário. A gente pode até fazer um culto especificamente voltado para missões. Mas todo culto que glorifica a Deus é missionário. Porque quando as pessoas entram no tempo e se deparam com Deus vivo sendo adorado pelos seus filhos e Deus revelando a sua glória através da pregação bíblica. Esse culto é missionário. O culto da igreja primitiva era um culto missionário. Diz que as pessoas iam vendo o que acontecia ali e Deus ia acrescentando àqueles que iam salvo. O culto de Antioquia era um culto missionário. Enquanto as pessoas ensinavam, oravam, buscavam a Deus, jejuavam, Deus se revelava e dizia separai-me a Paula e a Barnabé para a obra que eu tenho separado. Amém? Então, meus irmãos, o culto não pode ser um ambiente de consumo, de entretenimento. O culto não pode ser um ambiente simplesmente de frequência religiosa. O culto tem que ser um espaço em que Deus é adorado, em que a missão de Deus se revela no meio do seu povo. E aí, essa mulher que já foi salva, foi, teoricamente, encontrou-se com o Senhor, bebeu da água da vida e que agora recebeu um chamado à santidade que se interessa exatamente pelo tema do culto, da adoração. Aqui, preste atenção, nós precisamos estar preparados para responder as perguntas que as pessoas vão nos fazer. porque se nós não tivermos resposta para a nossa geração, a nossa pregação, é vã. E Jesus tinha resposta para aquela mulher. Mas, por outro lado, nós, meus irmãos, precisamos ter a sabedoria para fazer as perguntas certas. Porque, quando nós fazemos as perguntas certas, Deus nos dá respostas. Essa mulher fez a pergunta certa. Ela está preocupada com os temas mais relevantes da vida cristã. A adoração. E, então, ela pergunta, onde eu devo adorar? Em Jerisim ou em Jerusalém? Onde é que eu devo adorar? Obviamente que a pergunta não deveria ser onde, mas como. Como eu devo adorar? Eu devo dizer para vocês que o problema da adoração dos samaritanos não era a falta de sinceridade. também o problema dos samaritanos não é que eles adorassem o Deus falso. Eles até que adoravam o Deus verdadeiro. Mas tem gente, meus irmãos, adorando o Deus verdadeiro. Nominalmente falando, porque não o conhece. E esse era o problema dos samaritanos. Os samaritanos não estavam adorando um Deus diferente do Deus de Israel, mas um Deus que eles não conheciam. E por que esse Deus era um Deus desconhecido para eles? Porque eles tinham apiquinado esse Deus e pensado que esse Deus era um Deus tipo o Deus do paganismo lá. Um Deus próprio. Um Deus tribal. Um Deus pessoal. Um Deus manipulável. Mas o Senhor está dizendo, olha, a hora vem. E já chegou. E aí, presta atenção. A hora já chegou, viu, irmão? A hora já chegou. Sabe, eu vejo tanta gente mergulhada em tantas disputas religiosas, voltado para velhas e novas questões, mas que não tem a ver com o cerne do Evangelho. E Jesus está dizendo, olha, mulher, a hora vem e já chegou. E diante dessa nova ordem, aquilo que fazia parte da velha ordem se tornou obsoleto. Se tornou ultrapassado. Convém que você enxergue a adoração e as grandes questões da vida a partir da perspectiva de que a hora já chegou. Que hora é essa? A hora em que o reino de Deus entrou em cena. A hora em que as promessas do Velho Testamento estão se cumprindo. A hora em que Cristo está indo para a cruz e está morrendo, vai ressuscitar, vai enviar o seu Espírito Santo e o Espírito Santo vai agir na vida das pessoas. E aí que ele diz, a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o que é essa adoração em espírito? O que é essa adoração em espírito? meus irmãos, a maior loucura é a gente achar que pode dar alguma coisa para Deus sem que antes Deus não nos dê. Nós não temos nada para dar para Deus se Deus antes não nos der. Então, a gente só pode adorar a Deus em espírito se antes de tudo tivermos uma vida espiritual. E uma vida espiritual não é uma produção da religião A ou B. É uma produção de Espírito Santo em nós. É por isso que no capítulo 1, versículo 33, ele está dizendo, João batizou com água, mas eu batizo com o Espírito Santo. É por isso que no capítulo de número 2, ele está dizendo, vocês têm a água da purificação, mas eu tenho vinho novo que simboliza o reino de Deus. É por isso que no capítulo 2, ainda ele está dizendo, vocês estão presos à estrutura religiosa do templo, mas eu sou o templo. Você, Nicodemos, crê em milagre, vem com discurso religioso, mas precisa nascer da água e do Espírito. Você, samaritana, acha que tem a água do poço de Jacó, mas eu tenho a água da vida. E quando você chega no capítulo 7, versículo 37, 38, Jesus está no final do último dia da grande festa da Páscoa. E ele está dizendo o quê? Ó, talvez a religião aí não supriu as demônias da tua alma, mas quem tiver sede, vem a mim, beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isso é para quem crê nas Escrituras. E aí, o texto diz, ele estava se referindo ao Espírito Santo que ainda não tinha sido dado. Mas quando chega no capítulo 14, 15, 16, você encontra Jesus dizendo que não vos deixará órfãos. Ele vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, e quando o Espírito Santo vier, guiará na verdade e por isso vocês me glorificarão. mas antes de tudo ele vai convencer vocês do pecado da justiça e do juízo. Presta atenção, em Espírito e em verdade. É o Espírito Santo que nos conduz à verdadeira adoração. É o Espírito Santo que move as estruturas da igreja. É por isso, meus irmãos, que em tempo de avivamento, quando o Espírito Santo sopra, a igreja adora. Você sabe, eu não quero aqui fazer uma crítica, nada não, mas já estou fazendo. existe um movimento gospel nesse país que produz um tipo de música que tem mais o objetivo de entreter as pessoas e levantar sua autoestima do que de glorificar a Deus. Eu fiquei muito feliz com a qualidade de música desse congresso. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que a gente possa produzir músicas contextualizadas que lá haja de fato citação sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre conversão, sobre regeneração, sobre salvação, sobre a volta de Jesus, sobre arrependimento. Porque hoje você ouve muitas músicas que não falam nada disso. Mas a nossa teologia tem que aparecer nas nossas músicas. Amém? Tem que aparecer nas nossas músicas. e o texto diz então que você deve adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O que seria em verdade? A gente pode dizer que em verdade seria um coração sincero. Mas isso talvez a Samaritana já fizesse com os Samaritana adorar a Deus sinceramente. Afinal de contas tem gente que adora a Frei Damião, o padre Cícero, sinceramente. Mas é claro que tem que ter sinceridade porque o Senhor quando sonda os nossos corações não quer encontrar uma adoração ritualística, farisaica, que adora com os lábios mas não com o coração. Então tem que ter sinceridade. Uma adoração em espírito e em verdade também é com sinceridade. Mas uma adoração em verdade, meus queridos, é baseado nas escrituras. A palavra de Deus é a verdade. Então, o Senhor está dizendo olha, vocês adoram espíritos samaritanos. Realmente. Parece ter espírito. O judeu lá com base na revelação do Velho Testamento adora em verdade. Agora é preciso ter as duas coisas. Espírito e verdade. Mas não pode ser qualquer espírito. Não pode ser qualquer verdade. Tem que ser a verdade das escrituras. E aí, meus queridos, prestem atenção. O nosso culto precisa ser normatizado pela verdade. Porque é na verdade que Deus diz como é que Ele quer ser adorado. E aqui Ele está dizendo eu quero ser adorado em espírito, movido pelo espírito e quero ser adorado de acordo com a minha verdade revelada nas escrituras. mas há quem diga ainda que adorar o Senhor em verdade é adorar em Cristo. Ou seja, para que a gente adore a Deus verdadeiramente a gente precisa estar em Cristo. Porque Cristo é o verbo. Ele disse eu sou a verdade. Ou seja, só podemos adorar a Deus se estivermos em Cristo. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Então, o velho culto passa, a velha tradição passa, os modismos passam. E como é que a gente adora? Tudo se faz novo. Porque a adoração nova é aquela que brota de um coração quebrantado, cheio de ações de graças, de gratidão, como vimos ontem à noite aqui no capítulo 5 do Apocalipse. Digno ao Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a honra, a glória, tudo tem que ser colocado diante deles. Sabe, tem uma coisa que me chama a atenção ali naquele texto, capítulo 4 de Apocalipse, é quando aqueles anciãos pegam as suas coroas e lançam-nos diante do trono. É uma maneira de eles dizer, Senhor, essa coroa não é nossa, a gente quer depositar diante do teu trono. Qual é a sua coroa? Talvez a sua coroa seja a juventude. Coloca a tua coroa diante do trono. Qual é a sua coroa? Talvez seja a experiência. Coloca diante do trono. Qual é a sua coroa? É os dons e os talentos? Coloca diante do trono, porque o Cordeiro é digno. Seja qual for a sua coroa, coloca diante do trono. Deposita diante dele, porque tudo que vem de Deus precisa voltar para Deus, porque é a Ele que pertence. Deus te deu alguma coisa, consagra a Deus. Amém. Agora preste atenção a última coisa sobre essa questão da adoração. Ele diz assim, são esses que o Pai procura, porque Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem Espírito e em verdade. O que é que Jesus está dizendo? É que há um caminho que se abre, porque esse Deus, o Todo-Poderoso, agora é Pai. Ele é acessível. Você pode adorar Ele. Ele é Pai. É assim que o Pai quer ser adorado. Não podemos falar de adoração sem falar de intimidade, de relacionamento, de reaproximação, de reconciliação. Esse Pai quer ser adorado pelos seus filhos. Mas uma outra coisa, Ele está dizendo, Deus é Espírito e por isso Ele quer ser adorado assim. Ou seja, meus irmãos, a nossa adoração tem que ser compatível à natureza de Deus. Deus é Espírito. E por isso, Ele quer ser adorado espiritualmente. Não tradicionalmente, não liturgicamente, não à luz dos modismos, não simplesmente baseado nas emoções, mas uma adoração inteligente, espiritual, movida pelo Espírito, fundamentada na verdade, compatível com a natureza, marcado pela intimidade. aleluia, glória a Deus. Amém? Portanto, a reconciliação promove a missão da adoração, porque a missão da igreja é adorar a Deus. Agora vem o outro aspecto. A reconciliação promove a missão da pregação, porque a missão da igreja é pregar para que cada vez mais tenhamos gente adorando a Deus. Para que cada vez mais tenha sertanejos no céu adorando a Deus. Tenham ciganos no céu adorando a Deus. Quilombolas adorando a Deus. Índios adorando a Deus. Gente de todas as tribos, de todas as línguas, nações, povos, adorando a Deus. e aí entramos na parte final para a gente concluir dizendo o seguinte. Jesus está lá, sentado à beira do poço de Jacó, esperando os discípulos voltarem, porque ele está cansado. Por que foram comprar comida, hein? Porque ele estava com fome. E por que ele pediu água? Porque estava com cedo. Cansado, com cedo e com fome. Aí os discípulos chegam com comida para ele. E que conversa é essa agora que ele está dizendo que não está com fome mais? Foi que houve, hein? Os discípulos perguntaram, trouxeram comida para ele? Foi. Olha o verso 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meus queridos, se nós estamos comprometidos com a missão, nós precisamos ter senso de renúncia. Jesus, ele havia renunciado do céu, despojado de tudo, renunciado dos seus atributos e agora despojado de tudo, esvaziado de tudo. Ele está cansado, com sede, com fome. Alguém traz comida para ele e ele está dizendo o seguinte, a minha fome passou. Eu não quero mais comida. Você já viu alguém dizendo assim, mas rapaz, eu estava com fome, aí aconteceu isso e eu perdi a fome. Você senta na mesa, alguém fala um negócio para você, você então passa fome. A notícia é ruim, qualquer coisa desse tipo. Ele está dizendo, eu acabei de contemplar o campo missionário. Aquela mulher sedenta é símbolo de um campo missionário vasto e eu perdi a fome. A minha comida agora é fazer a vontade do meu pai. Eu quero mais conciano, porque depois que eu estive com aquela mulher, eu estou mais convito do que nunca, que eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai. Certamente ele está pensando na cruz. Ele diz, eu preciso morrer por ela. Depois, meus irmãos, se nós estamos comprometidos com a missão, nós precisamos ter senso de urgência. Senso de urgência. Jesus, os órgãos e discípulos, vocês não dizem que há quatro meses, visão naturalista, as estações, quatro meses até que chegue essa ceifa, eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e veja, porque os campos já branquejam para a ceifa. Amém? Sabe o que é que Jesus está dizendo? Depois que eu conversei com aquela mulher, eu descobri que há um campo que está branco para a ceifa, o campo dos samaritanos. E não pode esperar quatro meses, tem que começar hoje. A missão é para agora, não é para amanhã. A gente tem que sair daqui com algumas decisões, a gente tem que sair daqui com algumas mudanças, a gente tem que mudar a nossa agenda, tem que refazer os nossos valores, porque não faltam mais quatro meses, não. Os campos já estão branco para a ceifa e todas as vezes que eu leio esse texto vem a minha imagem, eu lá no sertão do Rio Grande do Norte apanhando agudão. E deixa eu dizer uma coisa, uma das coisas que eu tinha mais prazer de fazer era apanhar agudão, desde que ele não passasse do tempo. Porque você chega aqui, no algodão e você faz isso aqui e ele sai todinho. O algodão sai da caixola, tem todo, você ainda não trabalha, agora você quer ver um problema, passa do tempo. Ele vai caindo sobre os galhos, cai no chão, se mistura com os fragmentos de folhas que estão no chão e aí meu pai dizia tem que apanhar e lá vai a gente separar o algodão daquela sujeira toda. Eu penso que é assim, você olha pra um jovem ele tá lá pronto pra ser alcançado, aí a igreja não chega, chega o traficante, você olha pra uma moça tá pronta pra ser alcançado, aí a igreja não chega, chega a prostituição, aí depois que entra, meus irmãos, pra apanhar aquele algodão ali vai dar trabalho. Os campos estão brancos pra ser. Gente que tá sedenta, gente que tá pronta pra ser alcançada, pronta pra ser ceifada, porque ela tem uma alma e quem tem uma alma tá pronta pra ser ceifada, seja pelo evangelho da graça, seja por esse mundo tenebroso com todas as marcas do maligno. E aí como eu disse, citando o apanhar peixe, a igreja chegou primeiro. O problema é que às vezes uma cidade tá nascendo, alguém tá abrindo ali um novo bairro, agora é muito próprio das cidades abrirem bairros planejados. Comunidades nascerem aqui e ali, mas a igreja nunca chega. Chega depois. Com 70 anos, aquela senhora aqui citada pelo pastor Andrade tinha 70 e tantos anos e o evangelho e o evangelho não tinha chegado. Quer dizer, quantos anos aquela pessoa, aquele campo tava branco para a ceifa. Terceira coisa que eu quero dizer sobre essa missão, se nós amamos a obra missionária e estamos comprometidos com ela, precisamos ter senso de realização. Jesus está dizendo, olha, um planta e às vezes não vê nada acontecer, mas se alegra. Porque o Deus que recompensa o seifeiro, recompensa o semeador. O que eu quero dizer? É que às vezes a gente está fazendo a obra missionária e não vê muita coisa acontecendo. Mas o seu cinto de contentamento é porque a sua missão é uma manifestação da sua adoração. É uma expressão da reconciliação. O seu contentamento, o seu prazer independe daquilo que circunstancialmente está acontecendo lá. o seu contentamento é porque você está fazendo a coisa certa para a pessoa certa, pelos motivos certos, para Deus, para a glória de Deus e por Deus. Amém? E aí, finalmente, nós concluímos dizendo o seguinte, quando há senso de renúncia, senso de urgência, senso de realização, a colheita acontece. mais cedo ou mais tarde, pode ser que não seja você que vai colher o que plantou, mas como disse Paulo, um planta e o outro colhe. E a glória nem é de Paulo nem é de Apolo, é de Deus, porque é Ele quem dá o crescimento. E aí, de repente, chega agora a mulher samaritana com um bando de gente, a comunidade toda, aquele povo ali ouvindo Jesus, ah, fica mais um pouco, Jesus, não vai embora não, fica mais um dia, mais outro, Jesus pregando e daqui a pouco gente testemunhando para um lado, para outro, ah, eu creio, eu creio, não porque essa mulher falou, mas porque nós temos visto Ele, a glória dEle, a salvação dEle, Ele é o Messias, pode afirmar, a salvação samaritana, chegou o tempo da colheita, eu fico, tempos depois, o Evangelho ficou ali preso em Jerusalém, o Espírito Santo teoricamente retido ali, mas Ele provoca a perseguição e daqui a pouco vai gente para a Judéia e daqui a pouco vai gente para a Samaria e quem vai para a Samaria está colhendo os frutos que essa mulher plantou. Olha, tem que ir para a Samaria, o Evangelho lá está crescendo, Felipe vai pregar, meu irmão, tem multidão de gente se convertendo porque isso é a graça, é a graça e nós cremos na graça, na graça salvadora que rompe todas as barreiras, que quebra todos os preconceitos, que alcança as pessoas que a gente nem pode imaginar, às vezes a gente olha, não tem mais jeito não, tem jeito sim, o Evangelho veio buscar e salvar o que se havia perdido, foi isso que Jesus disse, então a esperança para o homossexual, para o drogado, para a prostituta, a esperança para o homem urbano, para o homem sertanejo, e nós precisamos sair daqui afirmando isso, a missão provoca reconciliação, mas quando a reconciliação tem que terminar em missão, e tudo é adoração, e tudo é culto, e tudo é manifestação da glória de Deus na terra e no céu, vamos orar, vamos ficar de pé, com a sua cabeça, vamos pedir a Deus pelas nossas vidas, Senhor bendito, queremos te agradecer nessa noite, por Jesus Cristo, pelo modelo, pelo exemplo, pela morte dele, pela vida dele, pela ressurreição, pela reconciliação, que a missão dele nos trouxe, e agora ele nos confiou o ministério da reconciliação, e a missão da igreja, também a missão de reconciliação, convém, Senhor, que todos que estão aqui, que já foram reconciliados por Cristo, com Cristo, que todos possam olhar e observar que por detrás dessa experiência, há uma história missionária, de gente que Deus usou para trazer o evangelho até aqui, convém, Senhor, que nós, como reconciliados por Deus e para Deus, e que recebemos do Senhor o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, possamos, Senhor, abraçar a missão, possamos ser adoradores do Senhor, possamos ser servos de Deus, comprometidos com Deus, e que haja em nosso coração, ó Deus, esse senso de renúncia, capaz de considerar como prioridade, primazia, máxima, fazer a vontade de Deus, ó Deus, dá-nos esse senso de renúncia, senso de urgência, para que a gente não faça da obra de Deus sempre alguma coisa adiável, sempre alguma coisa para depois, mas para que isso tenha prioridade nas nossas agendas, Deus, eu te peço pelo despertamento dessa igreja, daqueles que estão aqui hoje e que representam a sua liderança, eu te peço, Senhor, por cada crente que o Senhor trouxe aqui hoje à noite, por cada um de nós, ó Deus, que o Senhor promova no nosso coração, esse despertamento espiritual, esse despertamento vocacional, Deus, produz um amor ardente pelas almas que perecem, produz um amor ardente pelo sertanejo, produz, Senhor, um amor ardente por aqueles que estão perdidos e vem, Senhor, nos engajar no poder e na autoridade do Espírito Santo, para que movido por esse poder, nós possamos abraçar a obra que o Senhor nos confiou sem condicionamento, sem restrição, mas totalmente voltados para te servir. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Obrigado pelo Procertão, pela Juvepe, por todos aqueles que estão comprometidos com essa obra. Em nome de Jesus, amém.